Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano, sou fuxa preta, quinto dan de ninjutsu, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de shuriken, tá? Bom, shuriken, para quem não conhece, são as armas empregadas no ninjutsu e também em artes samurais, que possuem duas tipos de classes e geralmente são mais conhecidas por esse tipo aqui, que é o shuriken em formato de estrela, estrela ninja, tá? Bom, e esse vídeo aqui é um pouco uma resposta para um vídeo do Scala Green, um canal canadense que fala a respeito de espadas e outras armas desse tipo, né? Eu já gravei uma versão em inglês que está num outro canal meu, já que postar as coisas em inglês aqui nesse canal que não funciona muito bem com o público brasileiro, né? Mas enfim, basicamente o Scala Green gravou um vídeo a respeito do shuriken, sobre o quanto isso aqui é efetivo, mas na verdade o vídeo dele foi mais sobre as leis canadenses, tá? Porque no Canadá, em alguns estados dos EUA, na Inglaterra, em outros países, em alguns países aí, isso aqui é ilegal, tá? Então é proibido você ter um pedaço de metal com algumas pontas, tá? Então, lá no Canadá, por exemplo, o cara pode ter um rifle, pode ter uma espingarda, pode ter diversas armas de fogo, mas ele não pode ter isso aqui, por isso aqui é muito perigoso, né? E aí, ele fez um vídeo mostrando que lâminas de arremesso não são tão perigosas assim, né? E ele usou um material que ele tinha lá à disposição e que não é ilegal no Canadá, que é uma serra circular, né? Uma serra de maquita ali, né? E ele mostrou lá na cabeça de geobalístico que jogando a serra de maquita o negócio não machuca tanto, né? E de certa forma ele tá certo, isso aqui não machuca tanto assim, tá? Mas a gente precisa entender, primeiramente, como que é a técnica correta pra se lançar esse tipo de arma, em que contexto esse tipo de arma era utilizado, tá? Então, a gente vai entender o que que se espera desse tipo de arma e também quais eram os tipos de frikens, tá? Então, em primeiro lugar, você precisa de técnica pra arremessar frikens, tá? Isso é um tipo de coisa que é estudada na prática do ninjutsu, especialmente aqui no caso Bujincang, do Ataijutsu, uma das poucas escolas de ninjutsu de verdade que existe aqui no Brasil, né? E, bom, basicamente, imagina, por exemplo, um chicote. Você pega o chicote e junta ele como se fosse uma bola e joga ele pra frente. Ele não vai ganhar uma velocidade muito alta, tá? Mas se você pegar o chicote e chicotear de forma correta, ou seja, usando técnica de chicote, né? A ponta do chicote vai acelerar além da velocidade do som, tá? Então, é a mesma ferramenta, o mesmo braço, uma técnica diferente, o negócio ganha uma velocidade muito mais alta, né? E vai machucar muito mais do que se você simplesmente jogar o chicote em algo, tá? Com o shuriken é basicamente a mesma coisa, tá? Então, se você pegar isso aqui e tacar que nem uma pedra no seu adversário, ou num alvo, por exemplo, que você esteve utilizando pra praticar, isso aqui não vai fazer muita coisa. Ele vai bater e vai cair, tá? Pode até machucar, causar um arranhãozinho ali, né? Mas não vai ser muito efetivo, tá? Isso aqui depende de votação, tá? Então, a técnica correta de arremessar a shuriken envolve não apenas jogar a shuriken contra o alvo, mas também fazer ela rodar, tá? E isso muda bastante se você tá, por exemplo, com as mãos nuas, né? Ou se você tá utilizando algum outro tipo de arma em conjunto. Então, você pode lançar a shuriken utilizando o shuko na mão, por exemplo. Então, aí a técnica muda também, né? Você precisa, no caso da bujinkana, em Togakuryu, onde nós temos essas duas armas, você precisa estudar como lançar a shuriken enquanto você tá com um shuko na mão, tá? Bom, então, nesse caso, a shuriken vai causar um dano maior. Ela vai penetrar mais no alvo, né? Especialmente se o alvo for madeira, tá? A madeira, ela é mais rígida, né? E aí a shuriken acaba entrando mais na madeira. Em um alvo, assim, similar a tecido humano, talvez eu não me penetre tanto assim, Porque a pele e os tecidos, como eu servimos, são mais elásticos. Eles absorvem um pouco de energia, né? E isso acaba fazendo com que a shuriken não penetre tanto assim no corpo humano, por exemplo, tá? Mas vai causar um corte, uma perfuração, né? E apesar de não ser uma penetração, um corte profundo, antigamente era um problema, tá? Porque hoje nós temos vacina contra tétano, mas antigamente o pessoal não tinha, tá? E as shurikens, geralmente, são descartáveis, tá? Então, são materiais que o ninja ia lançar e esquecer isso aqui, tá? Então, essa aqui, por exemplo, ela tá meio ferrujada, tá? Também ferrujada não foi de propósito, é simplesmente porque eu não estou utilizando muito, né? Então, ela acabou oxidando. Acabou oxidando matrizes ferrosas, como o aço, né? O ferro, em ferrugem, tá? E você ser atingido por uma coisa como essa aqui, em um local ou em uma época que não existia vacina contra tétano, poderia ser um perigo pra sua vida. Então, esse era um dos perigos de ser atingido por um shurikens, tá? Bom, e agora a gente vai chegar na parte do contexto, né? Em que situação que o ninja entregava esse tipo de shurikens, shurikens de estrela, né? Especialmente durante uma fuga, tá? Então, o ninja poderia realizar dois tipos, alguns tipos de missões diferentes, tá? Em tempo de guerra, o ninja poderia invadir castelos, invadir fortalezas, né? Auxiliar o exército samurai. Enquanto que em áreas civis, né? Ou em tempos de paz, né? O ninja poderia ser empregado pra atacar uma residência de um alvo. Ou simplesmente coletar informações. Se caso ele tivesse que fugir do local, ele estivesse sendo perseguido, ele precisava dar um jeito de perder o rastro, né? De conseguir se livrar daqueles samurais que estariam perseguindo ele, né? Nessas condições, o samurai que estaria perseguindo provavelmente não estaria utilizando armadura, né? Porque o ninja agia num momento que o inimigo está de guarda baixa, geralmente à noite. O pessoal não ia estar de armadura ali naquele momento. O pessoal ia basicamente levantar com um susto e... Ah, tem um invasor, vamos perseguir ele, né? E o pessoal ia meio que com a roupa do corpo, né? Não tinha tempo de pegar, vestir uma proteção, vestir uma armadura, porque o tempo que você vai levar pra pôr armadura, o ninja já estaria lá na casa do chapéu, né? Bom, então os samurais não estariam com muita proteção. Nessas condições, os ninjas empregavam as técnicas, como por exemplo, o que a gente tem na Bujincano, né? Técnicas de Togakuryu, em que você lança pó cegante contra os seus adversários, né? E depois você lança Shuriken através daquela nuvem de pó cegante. E no escuro, especialmente, isso iria causar uma confusão, né? Porque de repente tem aquela nuvem de pó cegante na sua frente, mesmo que não tenha pegado no seu rosto, não tenha pegado no seu olho, você ainda tá enxergando, de repente, pá, alguma coisa te acerta, né? Especialmente na altura do rosto, né? Que era um dos alvos da Shuriken, né? Então, de repente, pá, um negócio te acerta no rosto, produz um corte, você não viu muito bem o que te acertou, e aí você tá sangrando, talvez você não... No caso que a Shuriken bateu e caiu no chão, você pode ficar meio confuso, qual que é a profundidade desse ferimento, é um negócio grave, né? Então, isso causa um momento de confusão que o ninja aproveitaria pra ganhar mais distância, né? E conseguir se esconder ou se livrar daquele grupo que estaria perseguindo ele, né? Então, basicamente, essa que é a função desse tipo de Shuriken, tá? Bom, e aí a gente tem o segundo tipo de Shuriken, né? Que era mais empregado, tanto pelos simulais, quanto pelos ninjas, tá vendo? E que era um pouco mais perigoso, tá? Lembrando que Shuriken significa uma lâmina escondida na mão, tá? Bom, então, suponhamos, por exemplo, que alguém tentasse me atacar, aproveitando dessa circunstância, que eu tô desarmado, né? Então, como podem perceber, que eu não tô carregando nada, não tenho nada nas minhas mãos, diferente de se eu tivesse com uma espada, né? Daí todo mundo percebe que eu tô armado, o pessoal iria manter um pouco mais a distância. Então, o cara percebe que eu tô desarmado, que eu não tô carregando uma espada, que eu não tô com chocô na mão, nem nada desse tipo, né? E, talvez, estando ali com mais gente, né? O cara pode se sentir à vontade pra vir pra cima de mim, né? Aproveitando que ele tá em vantagem numérica, e eu simplesmente armo meu kamai, né? Armo minha postura de defesa, e deixo o adversário se aproximar pra me atacar. Depois, quando ele chega perto, ele descobre que eu tô com uma faca escondida na mão, tá? Então, basicamente, isso aqui é a ideia da shuriken. Shuriken, lâmina escondida na mão, tá? Então, aqui é uma faca de cozinha, tá? Uma faca de cozinha que a gente tem em casa, não existe em leis em nenhum lugar do mundo, praticamente, que proíba uma faca de talher, tá? Mas, apesar de ser uma faca pequena, que ninguém dá nada, ela tem lâmina suficiente pra causar um ferimento grave, tá? E ela é muito fácil de se esconder, tá? Muito fácil de se esconder, e quando o adversário vier pra cima, estiver muito próximo, ele vai descobrir, da maneira pior possível, né? O perigo de uma arma oculta como a shuriken, tá? A maior parte das shurikens, do tipo o shuriken, né? São armas que tem mais ou menos esse tamanho, então, era um espinho ou uma faca, realmente, muito parecido com isso aqui, né? Que servia pra essa função, né? De arma oculta, né? Arma escondida, pra ser usada a curta distância, né? Em luta agarrada, praticamente, né? E que poderia ser arremessada. E isso aqui, quando arremessado, com técnica correta, ele atinge o alvo, penetra muito mais do que a shuriken, do tipo estrela, tá? Do tipo shakim, tá? Então, acaba sendo uma arma mais efetiva, né? Então, é uma coisa assim que, geralmente, o pessoal tem bastante medo dessa aqui, mas a mais perigosa é essa aqui, apesar de que shuriken desse tipo aqui seria, é um bem mais difícil de se adquirir maestria, né? De se entender como que funciona e conseguir acertar um áudio. Então, se você pegar dez dessa aqui, tem um áudio à sua frente, você arremessar as dez e as dez fincar, né? E depois você conseguir a tal precisão, tipo, vou lançar no outro do rosto e vou acertar o rosto, né? Então, leva muito mais tempo, exige uma técnica mais refinada, no entanto, é uma arma muito mais efetiva, tanto a curta distância, para a luta corpo a corpo, né? Tanto jutsu, ninjutsu, de fato, né? E como arma oculta, arma estimulada, né? E também muito mais efetiva como arma de arremesso. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o reino, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, comentários, fique à vontade aí no espaço, aí embaixo. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais! Beijo!